Simão Dias, Sergipe Olá meu povo, tudo bem com vocês? Vamos passear um pouquinho hoje. Saímos um pouco do estado da Bahia para conhecer essa cidade linda. Do interior de Sergipe, aprecio bastante um jardim, olha que lindo esse. Simão Dias é um município brasileiro no estado de Sergipe, região nordeste do país. Localiza-se no centro-oeste do estado e a sua população. De acordo com o último censo é de 40.724 habitantes. O município também se destaca na produção de milho. Na criação de gado e na mineração de rocha calcária, o setor industrial também vem ganhando. Importância com as fábricas de móveis, calçados e metais, entre outros. Reunidos no recente distrito industrial. Vamos conhecer um pouquinho da cidade. Já vou avisando que sou apaixonada nessas construções antigas. Essa praça é muito linda. Um dos pontos turísticos da cidade. Igreja Matriz Nossa Senhora Santa Ana. Daremos uma voltinha pelo centro da cidade. Cidade do interior e com esse aspecto voltado para o antigo. Me encanta! Tchau! 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 Que arquitetura linda! Observem os detalhes dessa construção em amarelo, ou em essa branca com pedrinhas, que lindo! Esse local tem vários comércios, é como se fosse um calçadão. Tchau! 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 A vista aqui de cima é surreal, lugar lindo e bastante calmo. Vale a pena conhecer. Vale. 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 Vale.